Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de SketchUp Pro 2018 e nessa vídeo-aula vamos falar sobre dimensões. É uma aula bem rápida, bem simples, mas é importante que você aprenda passo a passo do SketchUp. Aqui ao lado temos as ferramentas de fita métrica, temos a ferramenta de dimensões, tem a ferramenta de transferidor e algumas outras opções que vamos aprender aqui agora. Ferramenta de fita métrica e as ferramentas de dimensões não tem muito segredo, você vai clicar na ferramenta de fita métrica, seleciona um ponto onde você quer e você vai puxar e aqui embaixo vai mostrar para você as opções de comprimento, qual é a largura, qual é o comprimento do material onde você está medido. Tem a opção também de você digitar no teclado, então se você quiser uma dimensão, você vai digitar no teclado, vou digitar 2000, vou dar um Enter e ele vai criar essa linha pontilhada. Da mesma maneira vai ser na lateral, clicou, arrastou, colocamos 2000 e está aí a ferramenta que realizou esses pontilhados. o bom é que se você usar outra ferramenta e clicar, ele vai seguir os pontilhados aqui, você vai conseguir criar todos os seus materiais aí, criar retângulo, vai criar quadrado e é muito importante. A ferramenta de dimensão, ela vai escolher um ponto, uma extremidade e outra e quando você clicar e puxar, ele vai mostrar para você qual é o tamanho desse material de um ponto ao outro. Também não tem muito segredo, é bem simples e bem objetivo aqui. Se você girar, ele vai girar também todas as partes aqui. Beleza! A ferramenta de transferidor, ela tem um objetivo também muito legal. Clica em uma parte, clica aqui em outra e você vai criar uma linha, em qualquer, olha, você vai girar ela, você vai conseguir criar uma linha guia em diversos ângulos, está vendo? Esse ângulo aqui é legal, se você precisar fazer um desenho, clica, puxa até aqui e fecha esse material. E você tem aqui dentro uma forma, certo? Ferramenta de texto, você vai selecionar um ponto, vai puxar e aqui você pode colocar um texto. Vou colocar aqui, por exemplo, o teste e dar um OK, dar um Enter. Ele vai digitar aqui um texto. Se você for para cá, girar, ele vai acompanhar. Ferramenta de eixos, seria esse eixo onde está aqui no nosso projeto. Então, se você clicar aqui, ele vai puxar o eixo e vai direcionar ele aqui, olha. Aonde você clicar, ele vai puxar o eixo do material. Eu não uso essa parte aqui, porque quando a gente abre o SketchUp, ele já está pré-definido. Então, vez em nunca, você vai usar essa opção de eixo. E a última ferramenta é aquela ferramenta de texto 3D. Clicou na ferramenta, você vai clicar em uma área. Ele vai abrir aqui a caixinha de texto. A gente vai colocar um texto LucasDSK. Você pode escolher uma fonte. Eu vou escolher uma fonte aqui. Essa fonte tem em todos os computadores. Vou colocar com um negrito. E vamos dar um OK. Aqui temos a altura e temos a largura do nosso material. Não vamos mexer, vamos dar um Enter. E está aí o nosso componente. Olha que legal. Se você der um zoom, está em 3D. Muito bom para você fazer fachada, tá? Fazer uma letra caixa aí. Você pode colocar aí o seu material. Está vendo que legal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Uma videoaula bem simples, bem rápida. Para te ajudar a entender o SketchUp. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário aí. Deixe seu like. E até a próxima videoaula. Falou! Deixe seu like. Deixe seu like. Obrigado.